E aí o campeonato português temporada 2020-2021, o Benfica, Benfica do Jorge Jesus, ganhou, ganhou no campeonato português, é líder, ok? O Benfica tem dois jogos, duas vitórias. Ele começou espreando contra o Famalicão e deu uma sapecada de 5x1 e no jogo de hoje, sábado, dia 26 de setembro de 2020, o Benfica jogou na sua casa contra o Moreirense e ganhou por 2x0, ficando na ponta da tabela, com dois jogos, duas vitórias. O Porto, antes que me perguntei, o Porto ainda vai jogar? Pode ser que ele fique lá pra cima. Aliás, o Porto já terminou sua participação, acabou agora aqui o joguinho do Porto. O Porto tem, no momento, ele ganhou de 5x0 do... de quem? Deixa eu ver aqui. Então ele tá empatado também, mas passou o saldo de gol. Deixa eu ver rapidamente, 5 gols do primeiro jogo do Porto. O Porto ganhou por 3x1, tem 8 gols marcados, um gol de contra, tem 7 de saldo. O Benfica também tem 6 gols de saldo, então o Porto já passou à frente, acabou agora o jogo. Ou seja, a briga de português é Porto e Benfica, Benfica e Porto, ok? Bom, a vitória por 2x0 do Benfica, do JJ, em cima do Moreirense, foi marcada pela quantidade de chances desperdiçada pelo time português, que poderia ter dado uma bonita goleada aí. Teve quase que 30 finalizações ao longo da partida, mas só conseguiu marcar duas vezes. Conseguiu varar a meta adversária duas vezes. O jogo foi sábado, hoje, lá no Estádio da Luz. E o JJ, quem fala do míster, né? Míster, ele tá mais... parece que tá mais elegante lá dos lados das Europas. Parece que aqui no Brasil ele ficava meio... meio soltão, assim... Eu falei soltão, né? Sultão, soltão. E lá ele tá mais, assim... é... tá mais, digamos assim, nível europeu. Ah, Europa é Europa. Brasil é esculhambado mesmo. Bem, é... o... o... o Benfica já tá começando a dar sinais que está ali já pegando a filosofia do mestre, do mestre, já está aceitando as engrenagens, principalmente depois da derrocada que saiu na pré-Champions para o Paó, que tomou uma cipoada aí, perdeu o jogo 2x1 e não vai mais entrar na Champions League, pelo menos esta temporada, né? Então agora a gente tá remontando os cacos, juntando os cacos, e pra ver se faz uma bonita apresentação, mas os torcedores querem muito mais do que bonita apresentação no campeonato português. Eles querem o título do campeonato português. Se o Benfica não conseguiu o título nesta temporada, sei não, a coisa fica feia pro lado do JJ. Vamos ver se ele chega até o final da temporada no Benfica também, ok? Bom, na estreia da Liga em português, o Benfica tinha goleado, como eu falei, o Famalicão por 5x1 fora de casa. E tava tudo lendo, é... impressão que haveria um outro placar relástico. Agora o Benfica jogando na sua casa, do outro lado o Moreirense. Aqui é o Moreirense na fila do pão no campeonato português. Apenas um participante aí, sem muitas pretensões. É, 70% de chance de bola. Do outro lado um adversário fraco, tecnicamente. 11 jogadores lutando, é lógico. Ah, mas não podemos tirar a capacidade de um time que está jogando contra o outro de fazer alguma coisa boa também, até surpreender, chamada zebra. Mas o problema é que o time do JJ só acertou o gol quatro vezes. Ah, acertou quatro. 50% de chance acertou no gol e fez o gol. Porque marcou dois, então tá numa média boa. O problema é que só acertou quatro chances no gol contra um time, inexplicivamente, tecnicamente, bem mais fraco. E terminou o primeiro tempo com uma vantagem magrinha de 1 a 0. O gol foi marcado pelo capitão do Benfica, o Rubem Dias, que marcou de cabeça. Depois de um escanteio, quem cobrou foi o Everton Cebolinha, que cobrou na cabecinha do Rubem Dias. Bom, a superioridade do Benfica manteve-se no segundo tempo, ok? Pressionando, tudo bem, finalizações ao gol, quatro só, no geral. Mas estava ali, posse de bola, aquela famosa posse de bola que não gera ataque e não gera gol. Gera raiva nos torcedores. Bom, chances desperdiçadas, muitas. Irritação do JJ. Ah, o JJ desgrudunhou o cabelo dele e ficou doido na beira do campo. E vale destacar a atuação do goleiro, mas do moreirense, o que é um brasileiro, o Matheus Pazinato. Mas ele não pôde fazer nada na segunda bola que vazou ele do segundo gol do time da casa, né? Que foi o Seferovic que marcou dentro da pequena área. Bem, como eu falei, a conquista do portuguesão é praticamente uma obrigação que os torcedores impuseram a JJ e sua trupe. devido à eliminação precoce na Liga dos Campeões, na fase preliminar, para o Parroquia da Grécia, ok? É, então, o que vai acontecer agora? Próxima rodada, final de semana que vem. O moreirense, esse aí que perdeu 2x0, vai jogar com boa vista. Já o Benfica vai enfrentar o Farense. Quer dizer, uma chance de manter a liderança, ampliar o saldo de gols. O Benfica não faz muito gols, o Porto tá lá goleando, fazendo gols. Às vezes o campeonato é decidido no saldo de gols, como agora a primeira colocação, o Porto pegou devido ao saldo de gols em cima do Benfica. O Benfica tá em segundo lugar e o Porto em primeiro. Mesmo número de pontos, mas perde no saldo de gols o Benfica. Aí, perdeu uma penca de gols. E pode perder também um campeonato nacional devido ao saldo de gols, ok? Então a notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera! E aí E aí E aí E aí E aí E aí